Música Eu fico ele inteiro sossegado, esperando ele voltar Mas agora chegou a hora, eu pago pra ninguém me incomodar Eu quero sambar, enquanto eu viver, quero beber, quero sambar Mas quando eu morrer, o carnaval pode acabar Enquanto eu viver, quero beber, quero sambar Mas quando eu morrer, o carnaval pode acabar Eu fico ele inteiro sossegado, esperando ele voltar Mas agora chegou a hora, eu pago pra ninguém me incomodar Eu quero sambar Enquanto eu viver, quero beber, quero sambar Mas quando eu morrer, o carnaval pode acabar